Hoje a internet é um veículo muito inovador também no campo da política e no relacionamento. O política tornou-se um instrumento extremamente ágil, extremamente objetivo. A expectativa é que se torne mais uma forma de comunicação, até mesmo uma forma tão direta, com as pessoas, com os cidadãos, recebendo sugestões, recebendo críticas, que é natural, e faz parte do dia a dia de eu, participo com muita naturalidade. Eu pedi essas propostas, propostas extremamente concretas, propostas baseadas na ética, na empreendedoria, que estamos sendo liberando, na natureza, na natureza e na natureza. E eu queria que eu dê um abraço a cada um dos seguidores, e dando a todos para nos seguirem com a vida, fazer as notícias e as mesmas sugestões para melhorarmos o nosso trabalho.